A Prefeitura e o SESC entregaram no dia 28 de outubro 42 óculos gratuitos a moradores de Itumbiara. São pessoas que foram atendidas no início de outubro, no mutirão Prefeitura Mais Perto do Povo. No mutirão foram feitos exames de acuidade visual e consultas oftalmológicas. Os óculos para pacientes sem condições de aviar a receita foram feitos em uma parceria da Prefeitura, Secretaria de Saúde e o SESC Saúde Visão. O Prefeito Johnny Araújo, o Secretário de Saúde Adriano Martins e a gerente do SESC Saúde Visão, Ana Carolina, destacaram o alcance social de permitir que os beneficiados voltem a enxergar melhor com a doação dos óculos. Entre os beneficiários, crianças que tinham dificuldades de aprendizagem na escola por causa da baixa visão. Imagina qual é o desenvolvimento dessa criança numa escola. Então esse trabalho, entregue aqui hoje, ele não para porque nós vamos continuar com essa parceria e continuar nos exames e fornecendo óculos para as pessoas que precisam. A responsabilidade da Secretaria, juntamente com a Prefeitura, é fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de enxergar, de ver melhor, de ter uma melhor qualidade de vida, quer seja visual, quer seja em todas as áreas. Esse é o nosso maior desafio. A gente proporciona qualidade de vida, tanto para a criança quanto para o adulto. Por isso essa parceria hoje efetiva a entrega dos óculos de muito sucesso. O Angelito é açougueiro e também faz desenhos. Os óculos são para ele a oportunidade de ver com mais nitidez e exercer bem as tarefas do dia a dia. É uma benção de Deus que a gente sofre com a visão e para cuidar, tratar, é um custo muito alto. E nós tivemos essa ajuda aí que só temos que agradecer, vai ajudar a nós bastante, para caramba, que nós temos uma visão melhor. O José Fernando tem 10 anos de idade e cursa o quarto ano do ensino fundamental. Ele foi com a família receber os óculos e disse que agora, enxergando bem, vai melhorar bastante o aprendizado em sala de aula. Vai ser muito melhor que eu vou conseguir chegar no quadro, fazer as atividades, vai melhorar muito para mim. A vitória era só alegria e agradecimento com os óculos novos. Graças a Deus eu vou enxergar mil vezes melhor, porque eu estava necessitando. O prefeito Dione Araújo agradeceu o presidente da Fê Comércio, Marcelo Baiocchi, e o diretor regional do Sesc Senac, Leopoldo Veiga Jardim, pela parceria, levando qualidade de vida a moradores de Itumbiara. Nós queremos agradecer ao nosso presidente Marcelo Baiocchi, ao Leopoldo Jardim, por esse carinho todo especial que tem com a nossa cidade de Itumbiara. Se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo alegria das pessoas, com a continuidade desse programa Sesc Visão, Prefeitura Municipal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Leopoldo. Obrigado. 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 Obrigado.